Fala pessoal, beleza? Max, mais um vídeo aqui pra vocês no canal Investidor do Futuro. Galera, aquela 05 que tava junto com essas duas aqui, ó, nessa baia aqui do meio, é... já conseguimos aí o comprador pra ela, né? Um rapaz aí que cria já aqui suínos, aqui na região, né? O Maciel, tá bom? Aqui do Pomar. Ele ficou com elas, né? Escolheu uma, a 05, que era a que tava aqui, e também escolheu aquela outra que tava aqui na cela do meio, vizinha a Pietran. A que tava bem aqui, ó. Mas ainda temos essas aí disponíveis, tá certo? A venda, se vocês querem melhorar o plantel de vocês, aproveita a oportunidade. Tá aí, ó, temos essa F2. A leitora Pietran P.O., tá certo? Essa daqui é oriunda lá da Granja WZ. Animal puro de raça, tá certo? Pai e mãe registrado da Granja Peru. Beleza? Essa daqui tá gestando parto previsto aí pra o dia 19. E temos também ainda essas duas Marranzona aí, ó. Cada um com mais de 100 quilos. Olha a grossura desse animal, galera. Olha aí. Então já pra lá, João. Olha aí, ó. Olha aí o tamanho desses animais, galera. Entendeu aí? Muito top, né? E também temos ainda o nosso reprodutor. Tá ali, ó. Pietran Conduroc. Bichão aí top, viu? Olha aí, galera. Deixa eu entrar aqui na baia dele que eu vou pegar aqui um ângulo melhor pra vocês verem aí o tamanho do animal. Olha aí. Bichão grande, viu? Beleza, turma? Então ainda tá disponível aí o nosso reprodutor. Essas duas Marranzinhas aí, ó. Cada um com mais de 100 quilos. Beleza? E aquelas outras duas lá que tá na gaiola de gestação. Quem tiver interesse é só entrar em contato aí no número que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Então se vocês criam suínos aí e querem dar uma melhorada no plantel de vocês, a oportunidade chegou. Aproveita aí. Como eu falei, vou dar uma pequena parada aí na suínocultura. Quem sabe eu consiga um terreno mais próximo lá da oficina. E a gente volta a criar, tá certo? Tá aí, ó. Animal de procedência aí, ó. Olha aí. Top de verdade, viu? Show demais, viu? 14 tetas. Animal perfeito aí pra matriz, tá bom? Olha aí, ó. Top demais, ó. Olha aí. Eita. Só animal de procedência. Duas namoradas aí ao mesmo tempo, ó. Será que ele dá conta? Um já aceitou, ó. Um se mijou. Não aceitou. É isso aí, galera. Vou deixar na descrição do vídeo aí. Contato pra quem quiser adquirir os animais, tá bom? Só entrar em contato aí. Está disponível a venda. O motivo eu já expliquei no vídeo passado, tá bom? Tem isso aí. Invista no futuro. Assim como eu, tá bom? Um grande abraço. Está na descrição do vídeo. Se vocês querem melhorar o quanto é o de vocês. É só aproveitar a oportunidade de adquirir esses belos animais que eu criei até hoje, tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Aí, galera. Mais uma monta aí, ó. Na nossa marranzinha aí, ó. O pau caiu a folha hoje cedo, viu? Chama. Aí, a fábrica de Bacurim. E está disponível a venda, viu? Todos os dois animais aí, ó. Tanto a F2 quanto o Pietran com o Duroc aí. É só entrar em contato aí no PV, tá bom? Valeu, galera. Olha aí, ó. Essas aqui também, viu? Só qualidade. Primeira mesmo, de verdade, viu? Olha aí, ó. Top, viu? Aproveita a oportunidade e melhore seu plantel. A oportunidade chegou. Infelizmente, eu tenho que dar uma pequena parada. E aí, vocês aproveitam aí a oportunidade. Que logo, logo, estou voltando também. Um abraço. Valeu, turma. Não. E aí, vocês aproveitam aí o pagão. Tá bom. Astro. Obrigado.